Olá pessoal, aqui é o Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receitinha rápida e deliciosa pra vocês. Hoje vamos fazer esse bolo de maçã super prático, rápido, aromático e vocês vão se deliciar com essa receita. Bora conferir? Para darmos início ao nosso bolo de maçã, eu tenho aqui maçãs pequenas, poderia ser as grandes, normais. Eu prefiro a Fuji, porque ela tem um sabor mais gostoso, uma textura mais agradável. Mas dá pra fazer com qualquer maçã. Vamos descascar as nossas maçãs. Então eu vou cortar elas ao meio. Se a sua maçã for grande, não tem problema nenhum. Você vai descascar da mesma forma e vai cortar ela em quatro partes iguais. A minha aqui eu corto ao meio e eu só vou eliminar aqui, olha, só esse cantinho e o carocinho. Se você tiver um daqueles descaroçador de maçã, pode utilizar sem problema nenhum. Como ela é pequena, já ficou no tamanho que eu preciso. No caso das maçãs pequenininhas como essa, umas seis maçãs é suficiente. No caso de maçãs grandes, apenas três maçãs daria cortada em quatro. Aqui eu fiz uma água, eu coloquei uma bacia com água e espremi um limão nessa água. E coloquei minhas maçãs já todas descascadas aqui. Por que essa água com limão? Pra ela não oxidar, pra ela ficar clarinha e não escurecer. Agora nós vamos deixar essa preparação de lado. De vez em quando eu dou uma viradinha nas maçãs. E vamos à nossa massa. Em uma batedeira, tal, planetária, eu vou adicionar 150 gramas de ovos. São três ovos grandes, claras e gemas. 120 gramas de açúcar refinado. É meia xícara, mais uma colher de sopa. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. As raspas de um limão. Coloca só a parte bem verdinha mesmo. E uma colher de sopa de pasta saborizante de baunilha. Que poderia ser açúcar de baunilha, essência, o que você desejar. 10 gramas. E pra completar, uma pitadinha de sal. Nós vamos bater esses ingredientes por cerca de uns 4 minutinhos, até obter uma mistura bem leve. E agora que eu já bati aqui por 4 minutinhos, pode ver que eu tenho uma mistura bem fofa e bem leve. Eu vou adicionar 150 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. E vou bater novamente essa mistura por mais cerca de 4 minutos em velocidade alta. Desliguei aqui minha planetária. Pode ver que ela tem um aspecto de massa talhada mesmo, tá? Por conta da quantidade de gordura, também das raspas de limão. E é isso mesmo. Agora, nós vamos adicionar aqui os meus alimentos secos, pra gente incorporar levemente. Que são 175 gramas de farinha de trigo sem fermento já peneirada. É uma xícara e mais duas colheres de sopa. E 15 gramas de fermento químico. Uma colher de sopa. Todo bolo, quando queremos leveza, não podemos bater demais a farinha de trigo. Eu vou misturar aqui em velocidade baixa, somente até incorporar. Quanto menos eu manipular essa farinha, mais fofinho e leve fica o meu bolo. Olha, incorporou aqui. Um pouco eu já desligo e vou terminar de mexer com a espácula. É uma massa bem densa, olha. Bem amanteigada mesmo. Com o auxílio da espátula, eu termino aqui de incorporar os nossos ingredientes. Eu tenho aqui uma forma de fundo removível, que ela tem 24 centímetros de diâmetro por 6 centímetros de altura. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma folha de papel manteiga aqui no fundo, pra garantir que ela desgrude certinho. De preferência, um papel manteiga siliconado. E daí eu vou encaixar novamente aqui a minha forma normal. Eu vou untar com desmoldante a lateral aqui toda da minha forma e até um pouquinho no fundo. Quem não tem desmoldante, pode untar aqui com margarina derretida toda a lateral, que dá o mesmo efeito. E se quiser pode polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. E agora sim, vamos colocar a nossa massa aqui no fundo da forma. E agora, alisar essa massa aqui, o melhor possível, no fundo da minha forma. Bom, agora que está bem lisinha aqui, eu vou reservar e vamos cortar as nossas maçãs. Enquanto eu faço esse processo, eu já vou deixar o meu forno pré-aquecendo a 180 graus Celsius. Pegar as nossas maçãs que deixamos reservadas, e no comprimento dela, olha, eu vou fazer cortes, tá? Em fatias bem fininhas, consegue ver? Corte em fatias bem fininhas, sem chegar ao final. Eu preciso que ela continue emendada aqui na minha maçã. Ó, feito isso, fica vários cortezinhos, ó. E nós vamos dispor essa maçã aqui sobre a minha massa, ó. Vou colocar um pedaço aqui, vou colocar no outro do lado, sem afundar, tá? Então, eu faço esse mesmo processo, ó, com todas as maçãs. Com elas todas cortadas, olha, vamos dispondo ao redor primeiro. Olha, eu fiz uma volta, e agora também vou colocar aqui alguns pedaços ao centro. E ficou assim. Elas vão penetrar um pouco na massa dentro do forno, tá, gente? Então, não é necessário afundar. E só pra completar esses sabores aqui, eu vou salpicar umas amêndoas laminadas aqui por cima desse bolo de maçã. E agora que o nosso bolo já está pronto, vamos levar para assar em forno já pré-aquecido, a 180 graus Celsius, por aproximadamente 35 minutinhos, ou até que ele fique bem dourado. Se você for utilizar o forno elétrico, ligue somente a resistência de baixo. Nosso bolo já assou, e olha que lindo que ele fica. Fica mais bonito quando ainda as maçãs aqui do meio, elas não afundam como essa afundou. Mas olha, aqui em volta dá pra ver bem o detalhe das maçãs fatiadas. Bom, e agora que o meu bolo já esfriou, vamos desenformar ele aqui. E o nosso bolo já está desenformado. Vamos fazer a finalização. E pra finalização, eu tenho aqui uma panelinha pequena. Vou adicionar duas colheres de sopa de geleia de damasco. Gente, dá um sabor todo especial, tá? Se você não tiver, pode ser uma outra geleia ou pode não finalizar, mas faz toda a diferença. Juntamente com essa geleia, uma colher de sopa de água, só pra diluir. Ó, eu coloco a minha água, vou só levar no fogo pra dar uma... Começou a ferver, eu já tiro. E olha só, foi o tempo de ferver, ó, ela fica bem diluidinha do jeito que nós precisamos. E agora, eu faço questão de jogar aqui, primeiro, principalmente em cima das minhas maçãs. Pra não ressecar e hidratar aqui e ficar uma finalização bonita. Mas nós vamos pincelar toda ela. E vamos conhecer essa textura. Gente, ele fica muito gostoso. E olha que lindo que ele fica, super úmido e molhadinho no meio. A maçã, ela vai liberando a umidade e cozinhando junto com a massa. E olha essa textura. Olha os pedaços de maçã no meio. Hum, gente, o doce da maçã. O amanteigado da massa, com esse cítrico do limão. Pensa num bolo saboroso. Hum, super leve. E você vai se apaixonar por essa delícia. Olha só, esse docinho da geleia. E olha onde tem as maçãs. A cada mordida é um sabor novo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau.